Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da, vamos, locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí os números da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 4,4% de 1.391.000 para 1.452.000, um crescimento de 61.304. Lucro bruto subiu 13,1%, lucro operacional cresceu 3,7%, ebitda subiu 16,6%. Resultado antes dos tributos caiu 53,1%, e o lucro caiu 23,1% de 254.274 para 195.431, uma queda de 58.843. Margem bruta subiu 3,74 pontos percentuais de 44,68% para 48,42%. Margem operacional recuou 0,24 ponto percentual, margem ebitda subiu 4,77pp, e a margem líquida recuou 4,82 pontos percentuais de 18,27% para 13,45%. Aqui temos de positivo aí, ganho de receita, lucro bruto aqui muito bom também, operacional, porém aqui o resultado antes dos tributos caiu 53,1% em função aí de maiores despesas financeiras. E o lucro aqui também reduziu um pouco, hein? Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 1,9% de 1,481.000 para 1,452.000, uma queda de 28.775. Lucro bruto subiu 0,7%, lucro operacional reduziu 9,9%, ebitda caiu 3,2%, resultado antes dos tributos caiu 16,9%, e o lucro do período subiu 68,8% de 115.800 para 195.431, um aumento de 79.631. Margem bruta subiu 1,25 pontos percentuais de 47,17% para 48,42%. Margem operacional caiu 2,94 pp, margem ebitda reduziu 0,58 pp, e a margem líquida subiu 5,64 pontos percentuais de 7,82% para 13,45%. Bom, tivemos aqui queda de receita, o que realmente aí não é muito bom, né? A parte aqui operacional também não foi muito boa aí, despesas e custos, e o resultado antes dos tributos aqui, com uma redução em função aí de despesas financeiras elevadas. E aqui o lucro fechou maior, de 115.800 para 195.431, em função de créditos aqui de impostos, ok? Passou aqui, ó, de 11.309, 3T23, imposto de renda, contribuição social, para 108.564. Então, não foi exatamente aí um ganho operacional, ok? Aqui na parte operacional, passou de 535.882 para 482.790. Houve uma melhora aqui, o resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 431.391 para menos 395.922. Fechou aqui, antes dos tributos, de 104.490 para 86.868. Então, esse aumento aqui no lucro se deve a créditos, imposto de renda, contribuição social. Vamos ver aqui, então, os 12 meses. De janeiro a dezembro de 2022, para 2023, a receita subiu 23,9% de R$ 4.913.000 para R$ 6.000.000. Um aumento de R$ 1.172.000, muito bom. Lucro bruto cresceu 31,7%. Lucro operacional subiu 29,3%. Ebitda cresceu 38% e o lucro caiu 12,2% de R$ 668.628 para R$ 586.958. Uma queda de R$ 81.670. Vamos ver detalhes na DRE resumida. A margem bruta passou de 42,59% para 45,30%. Um ganho de 2,71 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 1,45 pp. Margem ebitda subiu 4,5 pp. E a margem líquida caiu 3,96 pontos percentuais de 13,61% para 9,65%. Temos aqui alguns números muito bons. Apenas atenção em relação à queda aqui no lucro, que obviamente afeta a margem aqui também. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,53. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,88. Pele, últimos 12 meses, R$ 16,71. Eu acho que está um pouquinho elevado o pele aqui. Eu acho um pele mais interessante. Hoje em dia aí, abaixo de 10. PSR 1,61, PSR ok. Sempre usado o PSR em conjunto com outros indicadores. Não está elevado aqui. PVP 2,07. Valor patrimonial por ação, R$ 4,29. Ou seja, estamos pagando 107,1% a mais. Estamos pagando R$ 8,88 por uma ação que vale R$ 4,29 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui é R$ 2,07. Um PVP acima de 2, eu acho um pouquinho elevado aí, dependendo das circunstâncias. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,4%. Um retorno ok. Acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 4,878,000 para R$ 4,735,000. Capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. O valor de mercado R$ 9,806,000 com dividendos 4%. Nos últimos 12 meses, o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$ 395,922. E a alavancagem está um pouquinho elevada aqui. 3,4 vezes pelo EBITDA nos últimos 12 meses. Sendo dívida líquida R$ 9,059,000 com EBITDA nos últimos 12 meses de R$ 2,668,000. Pelo patrimônio líquido está em 191,3%, sendo dívida líquida R$ 9,059,000 com patrimônio líquido de R$ 4,735,000. Vamos ver aqui a DRE resumida. Para 2022 para 2023, a receita subiu 23,9% de R$ 4,913,000 para R$ 6,085,000, um aumento de R$ 1,172,000. Os custos subiram 18% de R$ 2,821,000 para R$ 3,328,000, um aumento de R$ 507,818,000. Com isso, o lucro bruto subiu 31,7% de R$ 2,726,000, um crescimento de R$ 6,64,209, Despesas vendas gerais administrativas subiram 25,4%, passando de R$ 477,413,00 para R$ 5,988,566, um aumento de R$ 121,153,00. Perdas pela não recuperabilidade de ativos subiram aqui 205% de R$ 28,617,00 para R$ 87,456,00, um aumento de R$ 58,839,00. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 24,812,00 para R$ 13,353,00, uma queda de 46,2% ou R$ 11,459,00. Com isso, o lucro operacional subiu 29,3% de R$ 1,611,00 para R$ 2,00,00, um aumento de R$ 472,757,00. Resultado financeiro líquido passou de R$ 830,198,00 para R$ 1,574,00, um aumento das despesas financeiras de R$ 89,7% ou R$ 744,00, 391,00. Então, aqui é um ponto de muita atenção na alavancagem, porque tivemos aqui um ganho no lucro operacional, 29,3%, porém, todo o ganho foi consumido, a vantagem foi consumida por despesas financeiras. Resultado financeiro líquido mais negativo. Passou aqui, então, o resultado antes dos tributos de R$ 780,986,00 para R$ 509,353,00, uma queda de 34,8% ou menos R$ 271,633,00, em função de maiores despesas financeiras. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui em 2022, débitos e créditos aqui em 2023, fechou 2022 com lucro de R$ 668,628,00 para R$ 586,958,00, uma queda de 12,2%. Eu acho muito interessante observar sempre o resultado antes dos tributos, muito mais aí, na minha opinião, para mim, mais do que o lucro líquido aqui, ok? Porque antes dos impostos, a gente verifica que a queda foi de 34,8%, aqui tivemos créditos de impostos, então, eu acho mais importante observar isso aqui, ok? Então, houve uma queda aqui bem acentuada, hein? Apesar do ganho aqui da receita. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 9,41,00, com base na cotação R$ 8,88,00, uma queda de R$ 0,53,00 ou menos 5,6%. Um ano antes, elas valiam R$ 12,84,00, com base na cotação R$ 8,88,00, uma queda de R$ 3,96,00 ou menos 30,8%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 11,50,00, fecharam o ano valendo R$ 10,07,00, uma queda de R$ 1,43,00 ou menos 12,4%. Então, aqui, ela acumula uma queda de 30,8%. Observando aqui, a receita cresceu 23,9%, o lucro bruto cresceu 31,7%, lucro operacional cresceu 29,3%, o resultado antes dos tributos caiu 34,8%, e o lucro caiu 12,2%, ok? Então, aqui, o resultado antes dos tributos, menos 34,8%, está bem próximo aqui da variação negativa de um ano para cá, ok? Vamos ver aqui, então, o gráfico. Vamos lá para o comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, aqui, R$ 11,50. Subiu aqui no mês de janeiro e passou a corrigir em fevereiro aqui, mercado animado no mês 5, 6, então, passou a corrigir, né? Está aqui nas baixas, então, falta aí um bom pedaço, né? Para voltar lá para as altas aqui, 2021, mercado bem animado aí, após a estreia aqui na bolsa, né? Bem quando a Selic começou a subir, estreou basicamente aí onde está agora, né? Então, ela deu essa animada, essa guinada aqui, que não fez muito sentido, né? Porque Selic subindo aí, não somente a ação aqui da Vamos, mas o mercado em geral aí, né? Bem louco, subindo aí de forma desenfreada e depois passou a corrigir, né? 2021 aí, a partir do segundo semestre, e ela passou a corrigir, então, e não conseguiu renovar as máximas aqui, ó, lá nos R$ 18, quase R$ 19,00. Então, temos que acompanhar os números, né? Vamos ver aqui a passagem do 4T22 para um T23, a receita subiu 20,9% de 1B391.000 para 1B682.000. E o lucro caiu 33,5% de 254.274 para 169.126.000. A margem passou de 18,3% para 10,1%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 12,7% e o lucro caiu 37%. Receita passou para 1B468.000 e o lucro para 106.601.000, margem 7,3%. Do 2T23 para o 3T23, ganhou um pouquinho de receita aqui, ó, 0,9% e o lucro subiu 8,6%. Receita passou para 1B481.000 e o lucro para 115.800.000. Aqui, 3T23 para o 4T23, já observamos. Quero de receita aqui, muita atenção sempre que houver queda de receita. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 6,9% de 3.151.000 para 2.934.000. O lucro subiu 12,9% de 275.727 para 311.231, margem de 8,7% para 10,6%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 2.769.000 para 2.934.000. E o lucro caiu de 404.283 para 311.231, margem de 14,6% para 10,6%. E do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 2.143.000 para 3.151.000. E o lucro de 264.345 para 275.727, margem de 12,3% para 8,7%. Olha nas margens também, e essa curva aqui que a receita vem fazendo, hein? Vamos ver aqui os anos 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 74% de 2.823.000 para 4.913.000. E o lucro subiu 66,2% de 402.375 para 668.628, uma leve redução de margem aqui de 14,3% para 13,6%. E aqui já observamos 2022 para 2023, a receita subiu 23,9%. Porém, o lucro caiu e a margem também caiu. Então, olha aqui na margem também, hein? Bom, a empresa possui aí números bons, números positivos. Porém, as variações estão negativas, né? Então, sempre temos que prestar atenção nas variações negativas e olho nos indicadores também, né? Principalmente o Pellack, que eu acho que está um pouquinho elevado, ok? É isso que tem prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.